Olá pessoal, tudo bem com vocês? A historinha hoje é do Chico Bento em... O Bom Menino Chico Bento vem caminhando e tem uma senhora ali, ó carregando um monte de compras Chico Bento fala assim Bambi a Dona Gertrude, quer uma mãozinha? Aí ela, obrigada Chico, você apareceu numa boa hora e ó, Chico pegou uma das sacolas e começou a carregar ajudando a Dona Gertrude Olha isso, ele vai carregando até a casa dela entra dentro da casa aí ela pega assim uma coisa na mão e fala assim Tenho um presentinho pra você um pedaço de bolo de fubá Ó, Chico gostou Aí ele sai assim carregando aquele pedaço delicioso de bolo de fubá Só quando no meio do caminho ele encontra um senhor, tadinho sentado na pedra com a barriga roncando de fome Aí o que o Chico faz? Entrega o bolo de fubá pro moço Que boa atitude, hein Chico? Aí ele vai caminhando pra venda do nhozico Aí ele entra, aí o nhozico Ora, ora, o meu ajudante favorito Ó, Chico já pega uma vassoura e começa a varrer o chão da vendinha Acabou o serviço Depois, Chico vai até a igreja E olha, ajudando o padre na missa Que coisa bonita Nossa, já ficou de noite Chico volta pra casa A mãe dele coloca a janta na mesa Ele faz a oração antes da janta Ele faz a oração antes de dormir Chico deita na caminha dele pra dormir E olha a casa dele, abençoada Tem até, ó, maureola em cima da casa Porque, né, Chico é um anjo Aí lá embaixo, no inferno diabo Esse Chico Bento estragou o meu dia Ah, bem feito Porque, na verdade, foi um dia maravilhoso Ele só fez coisas lindas e boas pras pessoas É isso aí, pessoal Quem gostou Se inscreva no canal E continue assistindo os nossos vídeos E agora nós temos Instagram Arroba canal bonecos da Lu Tchau, tchau E até a próxima, pessoal Tchau